É preciso proteger as crianças na internet. Imagens inocentes, como crianças na praia ou na piscina, podem acabar sendo usadas como material para a pornografia infantil quando caem nas mãos de pedófilos. Mas esse não é o único problema. Situações que expõem a criança podem dar muita dor de cabeça no futuro, viu? Por isso, a gente preparou uma reportagem especial para explicar os cuidados que devem ser tomados para evitar que a internet vire um pesadelo para pais e filhos. Há aqueles momentos em que os pais adoram uma foto para eternizar cada segundo da vida dos filhos. Mais de 90% dos pais brasileiros postam imagens de seus bebês nas redes sociais. Hoje, é só passar o olho na timeline de um usuário, a página de notícias do Facebook, e ter quase certeza de que haverá fotos de crianças dormindo, brincando, comendo, de férias, incluindo fotos de crianças em roupas íntimas, bebês só de fraldas ou até na banheira. O que antes poderia ser visto como algo fofinho e engraçado virou uma mania virtual e foi quantificado por uma pesquisa de uma empresa especializada em segurança e proteção na internet. O estudo apontou que 39% dos brasileiros admitem postar e compartilhar fotos de crianças com poucas roupas na internet. Essa prática virou um fenômeno. Quando eu acho meu filho fofo, eu posto outras mães acham também, que é outro cuidado que tem que ter. Não compartilhe foto dos filhos dos outros, porque isso tem direitos autorais em cima. E quando eu coloquei a foto na minha página achando meu filho fofo, isso vai se alastrando cada vez mais. Então já começa aí o risco, porque os amigos dos meus amigos, os amigos dos meus parentes estão olhando essa foto. E a gente sempre fala que o inimigo mora perto. Na casa da Fernanda, o álbum de família é um tesouro. As fotos mais bem guardadas são das filhas, Giovana e Nicole. Uma pose mais fofa do que a outra. Momentos que deixam uma saudade. Vai ficando moderno as coisas, né? Então agora é tudo pendrive, mas tem muitas fotos. Se eu for pegar ali pra você poder ver, é muitas. Mas as meninas cresceram. E se antes tirar fotos era a qualquer hora e a qualquer momento, hoje a Fernanda confisca os celulares das meninas pra saber o que elas postam e com quem conversam nas redes sociais. Esse mundo de hoje tá bem complicado, você entendeu? Ela tava, ela joga muito, tem muitos joguinhos, eu tirei todos os jogos do celular dela. Então era assim, ela tava nesses joguinhos online, tinha muito, sabe, era 011, 047, 083. Números desconhecidos. Desconhecidos, você entendeu? Não sabia com quem ela tava falando, cheguei, sentei, conversei, falei, eu estou tirando por causa disso, disso e disso. As fotos que ela tem no Face dela, é tudo eu que posto e marco ela. Ela postar foto, não deixo. Essa marcação cerrada tem motivo e forte. Os riscos de espalhar fotos de crianças têm a ver com usuários desconhecidos que quando encontram perfis públicos do Face ou Instagram, podem baixar e compartilhar imagens de crianças para fins sexuais ou pedofilia. E outro risco é o cyberbullying que as crianças podem sofrer se essas imagens publicadas forem usadas como material depreciativo. O maior prejudicado aí é o adolescente, a jovem, que ainda não é, pode não ser considerada adolescente ainda, tá compartilhando essas fotos. Ela não sabe onde vai parar, ela não sabe se isso vai aparecer num futuro. Por enquanto, isso tá sendo vantajoso, lucrativo. Mas e lá na frente, onde vão aparecer essas fotos? Vão aparecer? Não vão? Apesar de parecer um problema distante, casos de pedofilia na internet são cada vez mais comuns e próximos. Em 2018, pelo menos três grandes operações contra esse tipo de crime apreenderam materiais e resultou na prisão de suspeitos. Nos últimos 12 meses, pelo menos 18 mandados de busca e apreensão e nove pessoas foram presas em operações nas regiões de Aracatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A maioria acusada de manter e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Para evitar dores de cabeça e futuros complicados para os pequenos, aí vão algumas dicas. A gente sempre alerta, né? Tenha uma conta privada, tome cuidado com essa sua conta. Ela é privada, mas mesmo assim ultrapassa alguns amigos seus e seu círculo social de confiança. Dentro da sua conta privada, dá para ter álbuns privados também. Você seleciona as pessoas que estão ali vendo a foto. Vamos pensar, né? Por que eu estou publicando essa foto do meu filho? Para que eu estou publicando essa foto? Sempre fazer essas perguntinhas básicas que eu acho que respondem muita coisa. Como na casa da Fernanda. A conversa é franca e as meninas entendem. O que você já sabe que não pode fazer que a mamãe não goste e que ela fique de olho? Conversar na internet por gente que não conhece. O que você conseguiu entender da posição da sua mãe? Que a internet era um meio um pouco perigoso. Um pouco não, né? Bastante perigoso. Por conta das pessoas. Nem todo mundo usa a rede social para se divertir. Tem gente que é mal intencionada, você acha? Com certeza.